Epigenética. Eu acho que nunca ouviu-se falar tanto sobre essa palavra como nos últimos tempos, não é verdade? E hoje eu vou explicar pra vocês a relação da epigenética com o melasma. Então, fiquem aí! Meninas, nós nascemos com o código genético e o nosso organismo vai desenvolvendo funções, características, de acordo com o nosso código genético. Porém, o que nós fazemos, o nosso estilo de vida, o nosso posicionamento, o meio ambiente, ele vai alterar essa codificação. Ele pode alterar. Então, depende do que nós fazemos, da nossa postura, a gente pode ter mais saúde, menos saúde. Silenciar doenças, silenciar o melasma ou desenvolver doenças e até piorar aquela carga genética, muitas vezes. Então, você nasce com uma tendência genética de ter um problema reumatoide. Se você mudar a sua rotina de uma forma significativa, mudando sua alimentação e alguns hábitos, você vai silenciar o aparecimento dessa doença. Ao passo que você pode não ter uma genética favorável pra ter doenças e você pode fazer com que doenças se manifestem devido a um estilo de vida ruim. Eu vou dar um exemplo em relação à cor da pele. Dois irmãos. Um foi morar no Polo Norte e outro foi morar no Equador, né? Eles terão, eles têm a mesma informação genética, só que um vai ter uma cor de pele e o outro vai ter outra cor de pele. Mas o que tem a ver isso com o melasma? O que tem a ver, meninas? É que de acordo com hábitos alimentares, de acordo com algumas posturas, decisões de não fumar, de não se expor à poluição, ou se não tiver jeito, usar protetores de poluição, cuidar dos seus níveis hormonais, cuidar do seu estresse, né? Tomar antioxidantes e não se expor a radiações, principalmente a azul, a infravermelha, a ultravioleta A, a ultravioleta B. Tudo isso vai ser um fator epigenético que pode sim propiciar uma alteração daquela informação genética. Você vai fazer algo que não estava planejado pela sua genética. Foi você o responsável, por causa de uma postura errada, né? Por falta de conhecimento, muitas vezes, você tem uma postura errada e você vai desencadear aí um melasma. Então, meninas, a postura de vocês é fundamental, né? A partir do momento que vocês entenderem isso, essa questão de eu não quero mais, eu vou trabalhar a favor, né? De uma genética favorável, de ter uma pele bonita ou não, né? Isso depende só de uma escolha, de uma decisão de vocês. Se vocês gostaram, curtam, me sigam nas redes sociais e se inscrevam no meu canal. Até a próxima!